E aí, galera do Rock'n'Roll, beleza? Aqui é o Kruang, vocal da banda Hardtop67. Acabei de sair da academia. Rock'n'Roll é saúde também, né? Sempre cuidando do corpo, cuidando da voz, condicionamento físico, né? A pessoa falta o fôlego, aí não rola. Dividir com vocês aí, ó, uma experiência bem legal que nós fizemos na nossa banda. Amor ao Rock'n'Roll, olha. É, tá todo mundo tatuadão, todo mundo com símbolo da banda. E estremece-se em São Paulo, né? Então, é essa aqui. Um abraço.